muito bem amados irmãos queridos amigos a paz do senhor neste momento nós queremos nesta oportunidade agradecer a Deus por mais um dia que ele nos tem concedido sobre esta terra e aproveitando o ensejo para trazermos da sua parte uma palavra de Deus para nossas vidas eu não digo para a sua vida eu digo para a nossa vida porque eu sou carente da palavra de Deus eu preciso dela o tanto quanto você precisa você precisa dela o tanto quanto eu preciso é a palavra de Deus ela é quem nos dá vida quem nos dá certeza de vida eterna amados eu quero aqui não é sem muita ideia longa é trazer um uma palavra aí da parte de Deus para o nosso coração para a nossa vida para a nossa é meditação glória a Deus muito bem meu irmão Deus abençoe sua vida glória a Deus sua família seus pais em nome de Jesus eu quero ler aqui irmãos é o texto escrito no sexto livro da bíblia o sexto livro da bíblia que é o livro de Josué muito bem irmão Leonardo a paz do senhor meu irmão eu Deus te abençoe em nome de Jesus certo Deus toma a palavra para você e para mim e para quem quiser ouvir nesta noite tá certo é capítulo 2 do livro de Josué versículo de número 4 a seguir não é capítulo de versículo número 4 do capítulo 2 de Josué eu acho essa mensagem muito bonita muito interessante e que nos traz aqui uma uma grande reflexão de fé né de confiança em Deus leamos então diz assim o versículo 4 porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse é verdade que vieram que vieram homens a mim porém não sabia de onde era e aconteceu que havendo-se de fechar a porta sendo já escuro aqueles homens saíram não sei para onde aqueles homens se foram e de após eles depressa porque vós o alcançarei porém ela os tinha feito subir ao telhado ou e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado e foram-se aqueles homens após os espia pelo caminho do Jordão até os vales e fechou-se a porta havendo saído os que ia após ele e antes que ele dormisse ela subiu e ela a ele sobre o telhado e disse-lhe aos homens bem sei que o senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós porque temos ouvido que o senhor secou as águas do mar a vermelho diante de vós quando saís do Egito e que o fizeste ao dos reis dos amorreus a seon e a og que estava da lenda do Jordão os quais destruíste ouvindo isso desmaiou nosso coração e em ninguém mais a ânimo algum por causa da vossa presença porque o senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo e na terra muito bem amados irmãos amigo nós temos lido um relato histórico né o livro de Josué é um livro histórico né apesar de ele ser muito próximo aos cinco primeiros da bíblia que nós chamamos os livros pentateucos que foram escritos por Moisés o livro de Josué é um livro histórico se referindo a ao começo da entrada de Israel da nação israelita na terra prometida sabemos que Moisés morreu e Josué foi o seu sucessor e aí antes de Josué adentrar na cidade de Jericó para invadi-la conforme a ordem do Senhor por que? porque Josué estava além do Jordão ou seja estava ainda antes do Jordão eles tinham que atravessar o Jordão né e desculpe desculpe ele já tinha atravessado o Jordão desculpe ele já tinha atravessado o Jordão e estava numa cidade pertencente às terras de Canaã né e agora tinha uma promessa de Deus que eles iriam dominar ia tomar a cidade de Jericó era uma cidade das terras ali de Canaã né era uma cidade dominada pelos cananeus né pelos Eteu, pelos Eveu, pelos Jebuseu e por aí vai e Josué agora precisava ter um conhecimento acerca da cidade e mandou dois esfias para eles conhecerem qual era a estratégia melhor que seria para eles arrebatarem aquela cidade segundo a história, Jericó era uma cidade fortificada pelos seus muros e segundo a história ela tinha, o seu muro tinha nove metros de altura com seis metros de largura né então era um muro muito largo onde né tinha até casas em cima desse muro inclusive a de Raab era uma né eram um muro né eram dois muros que formavam um muro só né porque ele era, olhando na ótica humana ele era um muro que as armas da atualidade não era tão fácil de ultrapassar mas mesmo assim nós lendo o texto Raab deixa consciente aos espias que aquela cidade estava com medo com medo com muito medo porque eles eram sabedores do que Deus tinha feito dos inimigos anteriores de Israel desde a história que Deus tirou o povo do Egito abrindo o Mar Vermelho e por aí vai chega ao conhecimento a audição daquela cidade aos ouvidos daquele povo o massacre que Deus fez diante dos inimigos de Israel em toda a trajetória de 40 anos saindo do Egito até reis que era conhecido como Forte como o rei de Bazan como Og né rei de Bazan como Seon se não me faz a memória esses reis que eram de nomes Deus traçou né como um trator de guerra usando uma linguagem de figura ou uma linguagem figurativa e isso preocupou o povo de Jericó porque o povo de Jericó já era sabedor que eles seriam também tomado por Israel e aí Josué envia dois espias e o que é que eles fazem? eles vão para uma casa da prostituta Raab porque eles foram para esta casa eles foram se prostituir? não porque era uma casa que não tinha não dava desconfiança né uma estratégia que eles usaram e era uma casa que tinha como se informar sobre a cidade era um canto mais adequado de informação e um canto para disfarçar como espia essa era a estratégia dos dois espias e eles entraram lá em Raab né mas mesmo assim mesmo assim por a cidade estar é atônito né pelo projeto de ser tomada mesmo assim eles ainda foi reconhecido como espias e chegou aos ouvidos do rei daquela cidade que existia dois espias lá em Raab que era né uma mulher prostituta e aqueles homens foram a mão do rei os soldados foram a casa de Raab e disse sabemos que aqui tem espias de Israel e o que foi que ela fez? ela o escondeu em um sótão ou seja em um lugar alto né de uma casa que o povo usava muito né antigamente para pôr alguns acessórios lá né e eles estavam lá escondido por Raab e ela mentiu Raab ainda não conhecia a verdade mas estava começando a acreditar em Deus e eles estavam escondidos lá e os soldados chegaram e dizem cadê os dois espias que estavam aqui? de fato eles estavam aqui porém eles saíram além do portão porque a cidade tinha o portão né evidentemente que era a Rúdiana de Moura e tinha o portão e eles saíram pelo portão devem ter ido pelos montos vocês vão além deles que vocês o alcançarão e eles foram e antes que os espias dormissem Raab sobe ao sótão e começa a conversar com os espias começa a pedir misericórdia livramento sobre a sua vida sobre a sua sobre a sua alma e a alma da sua família e ela começa a puxar um assunto já crendo no que Deus ia fazer começa a dizer nós aqui estamos sabendo o que Deus tem feito abrido o mar vermelho Deus tem destruído todos os inimigos que tem atravessado na frente de Israel e somos sabedores né que Jericó é um alvo é um alvo de Deus para ser tomado e eu queria que vocês usassem de misericórdia para comigo assim como Deus usou desculpe assim como eu estou usando com vocês tenho escondido vocês né porque Raab estava querendo ser salva não só do massacre que houve em Jericó mas também Raab estava crendo em Deus isso é muito importante né porque tem pessoas que querem ser salva só dessa vida né eu conheço pessoas que dizem assim não tudo tudo que eu peço Deus me dá não vou dizer que Deus não dá Deus é bom ele dá agora nem tudo que pedimos ele dá mas Deus dá isso é inquestionável Deus é bom mas Deus quer mais de nós né ele quer que creamos no seu poder no seu amor e na sua misericórdia glória a Deus é isso que nós temos que compreender glória a Deus aleluia então vejamos uma coisa muito importante é que Raab estava crendo porque Raab sabia que o Deus de Canaã que eles criam não era suficiente para suportar a ação do Deus de Israel porque todos esses esses reinos que foram vencidos por Israel durante a sua trajetória do Egito a Canaã foi capaz de de segurar a ação do Deus de Israel começando pelos deuses do Egito o Egito tinha vários deuses segundo a história o Nilo era um deus tinha o deus Han tinha vários deuses e Deus desafiou todos os deuses e nenhum foi capaz de segurar não é nenhum foi capaz de segurar a ação de Deus e abrindo um parêntese importante aqui que às vezes até dialogamos às vezes com pessoas religiosas e eu respeito hoje eu tenho graças a Deus um pouco de conhecimento a luz da Bíblia não vou deixar de pregar a Bíblia não vou deixar de pregar contra a idolatria não vou deixar de pregar a verdade mas a gente prega com mais conhecimento com mais base bíblica e a gente já não tem mais aquela ignorância de conhecimento mas já temos experiência e conhecimento da palavra então nós graças a Deus temos aprendido mais e às vezes quando nós estamos dialogando com pessoas religiosas assim não só existe um Deus tudo bem agora nós temos que entender que contexto a Bíblia está falando Deus e deuses nós temos que entender o contexto da Bíblia contexto do que estamos falando Deus verdadeiro só existe um mas a Bíblia revela diversos deuses idealizados pela mente humana é isso que você tem que compreender quando o contexto bíblico fala do Deus de Canaã os deuses dos Amorreus o Deus dos Cananitas o Deus do Egito o Deus da Mesopotâmia você tem que entender quando a Bíblia se refere a esse Deus está se referindo a uma crença idealizada pelo homem ele entende que existe o Deus disso Deus daquilo Deus daquilo outro as pessoas precisam entender contextos históricos e contextos quando estamos fregando o que estamos falando então a Bíblia fala aqui segundo a história o Deus de Canaã ou seja o Deus que os Canaã criam era o Deus Baal porque eles entendiam que Baal era o Deus da fertilidade da chuva da agricultura eles criam que quem mandava a chuva e toda a fertilidade era Baal tinha até uma deusa também que eles tinham relação e são mitos criados pelo povo Cananita está certo? então é isso que nós temos que compreender o que é Deus Deus verdadeiro e único só existe um ele é tão verdadeiro que mesmo se eu não cresci nele ele existiria mas os deuses né deuses que a Bíblia fala são deuses imaginários mitos que o homem cria em sua mente ele acredita que quem manda a chuva é fulano quem faz isso é fulano é o Deus do sol é o Deus da lua é o Deus das estrelas são mitos são deuses que são reverenciados por diversos tipos de religiosos né e eu quero deixar bem claro aqui que eu respeito cada um tem direito de crer no que quiser eu só estou dizendo o que a Bíblia me mostra eu tenho como referência de fé a Bíblia ela é a minha referência de fé tá certo cada um crê no que quiser agora verdadeiramente a luz da Bíblia só existe um que fez os céus e a terra e o escritor no salmo 24 diz do senhor e a terra e a sua plenitude tudo que nele há os demais deuses falado na Bíblia são deuses que o homem acredita existir e que não existe por isso que um dos salmos diz assim tu és Deus dos deuses ou seja não há Deus superior igual ao Deus que a Bíblia nos ensina nos revela o Deus que fez os céus e a terra glória a Deus então muitas vezes nós encontramos isso e as pessoas às vezes não entendem pensam que a gente está desfazendo não não tudo aquilo que a gente entende né que tem poder que resolve que Deus tudo isso são deuses idealizados tem até pessoas que existem é verdade né mas que as pessoas entendem que ele fez um milagre que ele é Deus não não isso que então tudo aquilo que a gente passa a adorar passa a crer até na nossa vida como a solução da nossa fé pra nós é um Deus pra nós é um Deus não é a gente não mas eu creio nisso eu creio nesse santo eu creio que ele pode pra você a luz da bíblia aos contextos bíblicos isso é um Deus que você queira entender ou não não mas eu não tenho como Deus mas é um Deus né então isso aí a gente precisa compreender Paulo escrevendo diz que só um mediador entre Deus e os homens Cristo pronto é o nosso último mediador né eu respeito não mas eu respeito agora bíblicamente eu só posso pedir a um só um pode interceder por mim só Jesus pronto as pessoas precisam entender que Jesus se fez homem justamente justamente para nos dar o acesso entre Deus e nós no antigo testamento né eram os sacerdotes né mas os sacerdotes era quem intercedia era quem intercedia pelo povo no antigo testamento no novo testamento hoje é Cristo e ele não está nem na terra ele está nos céus intercedendo por nós diz a bíblia a direita de Deus tem mais essa é isso que nós temos que compreender respeito no que você crê no que eu isso é é com você eu só estou dizendo o que a bíblia me ensina então nós temos que entender o contexto quando a bíblia se fala fala deuses são deuses criados acreditados imaginariamente pela mente do ser humano tá certo agora o deus verdadeiro só existe um isso aí não se discuta né então ela creu e conversou com os espias e pediu misericórdia que quando a cidade fosse tomada a sua família seu pai sua mãe seus irmãos suas irmãs e ela fosse poupada olha que coisa e o que mais impressionou que ela creu que deus ia realmente dar a cidade de Jericó então os espias fazem um pacto com ela e aí onde eu acho extraordinário como deus honra como deus honra o pacto que os espias fez com aquela mulher os espias não não sabia como era que deus ia fazer só sabia que deus ia dar a cidade eles não sabiam que deus ia derrubar as muralhas só sabia que deus ia dar a cidade deus não disse como ia fazer mas disse que daria a cidade senão nós faz o pacto e a bíblia diz que eles a casa dela ficava no muro e eles desceram o muro para que ninguém vesse pelo um cordão pelo um cordão vermelho um tipo se não me foge a memória era um tipo de tecido resistente vermelho mas antes deles descer ele disse três coisas a elas né três coisas que raabe precisava guardar raabe era uma mulher ela precisava guardar três consertos muito importantes primeiro ela não podia tirar aquele pano vermelho da janela da sua casa que foi por onde ele desceu não podia tirar segundo ela não podia denunciar aquele negócio para ninguém ela não podia dizer a ninguém terceiro ela não podia sair de casa nem ela e nem a família na hora da invasão se eles estivessem fora de casa eles seriam mortos e os espias não tinham nada a ver com isso elas tinham que eles tinham que estar em casa tinham que deixar o cordão vermelho lá né e tinha que guardar o negócio o assunto né que eles estavam conversando e ela prometeu ou seja e por que isso sabe por que porque só quem conheceu raabe foram os dois espias só quem conhecia a casa de raabe eram os dois espias na hora da invasão os demais israelitas não sabiam quem era raabe e eles iam matar quem encontrasse na hora que a cidade fosse invadida eles não sabiam quem era raabe não sabiam quem era a família de raabe todos iriam ser mortos e se eles tivessem e se ela estivesse na casa guardada os dois espias sabia é uma casa que está em cima do muro porque não só tinha a casa de raabe em cima do muro tinha outras é uma casa que está em cima do muro e que nela tem um cordão vermelho quando Deus nos der essa cidade estou aqui sugerindo que os espias passaram para os demais israelitas quando nós o senhor nos der Jericó tem uma casa lá com um cordão que lá tem uma família nós não podemos invadir aquela casa porque ela nos guardou acreditou no que Deus vai fazer e pediu que poupasse a sua vida e da sua família então ela tem que ter o cordão para que os israelitas soubessem qual era a sua casa e elas não podiam ele não podia sair de casa porque porque se ele saísse de casa quando a cidade fosse invadida na hora que estivesse fora ninguém conhecia ela a não ser os dois espias como era que os dois espias iam bater na hora da guerra e ela não podia denunciar porque Jericó ia se preparar ia se preparar para enfrentar Israel então ela ela não podia denunciar mesmo ele sabendo mas não sabia a hora e nem o dia mas o coração deles estava aflito e foi isso que aconteceu quando o povo cumpriu todo o ritual que Deus mandou eles arrudeou né arrudeou a terra a cidade sete vezes conforme Deus mandou sete dias e no último dia rodearam sete vezes e quando o povo gritou né que as as cornetas de chifre de carneiro tocou e o povo gritou Deus derrubou a muralha as muralhas foram ao chão e aí você diz e Raab que morava lá em cima pois é só ficou mesmo né o pedaço de muro que estava a casa de Raab que coisa interessante e quando ficou certamente todo israelita já era consciente que a casa que tinha o cordão mesmo eles não conhecendo Raab exceto os dois espias disse aquela é a casa da mulher ninguém invada ela somente né entende-se que somente a casa de Raab somente aonde estava a casa de Raab foi o único pedaço de muro que ficou o resto Deus derrubou não foi Israel que derrubou foi Deus e aí Raab foi salvo né o que nós entendemos nesta lição que nós devemos ter um compromisso com Deus devemos acreditar no que Deus é capaz de fazer devemos acreditar que Jesus quer salvar Jesus quer salvar o mais vil o mais perdido da sociedade o mais desprezado o mais desconsiderado Jesus quer salvar como ele também quer salvar aquele que se acha tão bonzinho né que há pessoas que se acham tão bonzinho ele também quer salvar mas a palavra é muito direcionada àqueles que acham que para ele não tem mais perdão não tem mais jeito tem Jesus é o amor perfeito que perdoa qualquer e todo pecador que se achega a ele então Raab foi salvo e o mais interessante que dentro da genealogia carnal Raab ela ela entra na genealogia de Cristo olha que coisa interessante Jesus nasce da genealogia onde Raab Raab é citado na genealogia e ainda é citado na galeria da fé então vale a pena a gente acreditar nas coisas de Deus quem acredita nas coisas de Deus será salvo será resgatado quando eu digo acreditar é acreditar e fazer como Raab ter compromisso com o negócio né ter compromisso com a palavra entenda esse acreditar não é acreditar que Deus existe pronto não é acreditar com o compromisso Raab foi salvo então quem acredita nas coisas de Deus tem compromisso quem não acredita e tem compromisso será salvo e quem não acredita infelizmente não tem como ser salvo porque no céu só entra quem acredita essa é a realidade foi uma foi uma uma ferramenta que Deus deixou para o homem e quem produz essa fé em nós é a palavra a palavra de Deus é que produz fé na nossa mente é ela quem produz fé se nós acreditarmos nela é porque ela está produzindo fé se nós não acreditarmos nela nós não temos fé conforme a Bíblia nos revela então que Deus em Cristo nos abençoe nos dê a sua graça que você possa meditar se voltar para Cristo né é aceitá-lo como salvador crer na sua palavra Jesus está voltando tudo está acontecendo conforme a palavra do Senhor e e se Deus falou está falado né ah mas eu não acredito não tem importância isso não vai deixar de se cumprir porque há pessoas que não crer ah eu conheço o ateu o ateu não vai impedir o agir de Deus né Deus pouco na realidade Deus nem né na força da expressão Deus nem está aí para quem não acredita Deus não tem prejuízo com isso tem prejuízo quem não acredita né Deus quer salvar a todos mas Deus não vai ficar preocupado no céu ah meu ninguém crê em mim ah tem pessoas que não crê em mim Deus isso não não muda em nada não muda em nada pode escrever pode escrever isso aí né Deus é fiel e poderoso e misericordioso para nos perdoar para nos salvar e levar para o céu amém que Deus em Cristo nos abençoe quero agradecer ao irmão Leonardo Deus abençoe sua vida e a todos que ainda vão assistir essa live que eu nem avisei mas depois as pessoas vão assistir em nome de Jesus e que Deus continue nos abençoando vamos orar agradecendo a Deus eterno Deus supremo Senhor muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor continue nos abençoando dentro da sua graça abençoe o irmão Leonardo que está assistindo Senhor